Fala meu povo, tudo certo? Bom, hoje eu tô vindo conversar com vocês um assunto muito sério que eu tenho notado acompanhando o canal nesse último mês Há um ano e meio atrás, mais ou menos, eu gravei a resenha de um selante da Phelps Vocês têm interagido bastante nessa resenha Eu fui acompanhando a interação de vocês e o que que acontece? Logo que eu lancei a resenha, o feedback de vocês sobre o produto foi sensacional Todo mundo tinha a mesma experiência que eu Era um selante que dava resultado, diminuía o volume do cabelo Durava bem no cabelo Só que aí ficou um tempo sem ninguém falar nada desse produto Essa resenha ficou lá paradona E no último mês, deu um boom de gente reclamando do produto Gente falando que o produto tá queimando o couro cabeludo Que o produto tá machucando Que o produto é puro formol Então assim, eu fui até uma perfumaria daqui de São Carlos Mesmo no meio da pandemia, eu fui Ela é aqui dois quarteirões da minha casa Então eu coloquei minha máscara e fui lá conversar com uma vendedora E a informação que eu tive é que a fábrica não informou Nenhuma alteração na composição química desse produto Porém, pra estar dando tanta alergia, algo aconteceu Por quê? Eu passei esse produto no meu cabelo, adorei o resultado e tudo Só que eu fui trabalhar num salão Isso ano passado, né? Onde a cabeleireira entendia muito de fibra capilar De conceitos de cabelo saudável E ela me mostrou várias fotos feitas com um aparelhinho Que eu não vou lembrar o nome agora De como fica o couro cabeludo nosso Quando a gente faz selante, quando a gente faz escova progressiva Enfim, quando a gente submete o cabelo da gente A esses métodos de alisamento Nossa, é surreal do tanto que machuca Por isso que depois de algumas semanas, dias aí A nossa cabeça descama inteirinha É por conta dos micro machucadinhos que fazem E isso a longo prazo, com certeza vai influenciar No crescimento do seu cabelo, na saúde Na grossura do seu fio Então eu optei por tratar do meu cabelo Secar ele com um secador Que eu sei que mesmo assim é um método agressivo Mas nem tanto quanto uma progressiva E quando eu preciso, que eu acho que ele tá com muito frizz Eu vou lá e passo uma chapinha Entre os males, o menor Agora, eu compreendo a revolta de vocês E eu acho que quem teve esses danos tão sérios No cabelo, na cabeça Enfim, tem gente que tá dando machucadinho até aqui Tem que entrar em contato com a marca Quando eu comprei o selante de quiabo da Felps Foi me vendido como um produto que não tinha formol E não era uma progressiva Era sim um selante Algo pra tirar o volume e abaixar o frizz Somente Eu não lembro se Naquele vídeo eu falei Que ele tinha um leve cheirinho assim Mas pra mim não foi desconfortável Eu fiz, fiquei Fiquei muito feliz com o resultado Com o brilho que deu no meu cabelo na época Cheguei até passar ele na Gigi A Gigi sentiu um pouco mais de desconforto Mas nem tanto quanto vocês estão relatando Então assim, esse vídeo aqui não é pra ficar falando Não é pra ficar metendo pau Até porque como eu não tô usando A Giovana também saiu Fez transição capilar Tá com os cachinhos dela Eu não tenho nem como testar esse produto Pra falar pra vocês Se realmente ele vai dar esse desconforto todo absurdo A minha sogra comprou um produto na perfumaria E era da Felps também Porque como eu tinha tido uma boa experiência com a marca Ela confiou Minha cunhadinha não aguentou fazer o procedimento Ajudiou demais dela Eu só não tenho certeza se é a mesma de Kiago Ou se já é outra linha E mesmo assim deu todo esse piriri Já mandei e-mail pra marca Tô esperando ver se vem alguma resposta deles Se eu tiver alguma resposta Seja positiva ou negativa Eu vou tá vindo aqui num outro vídeo Pra falar com vocês Enquanto isso Só parem de usar É o que eu posso falar pra vocês Se você tá vendo esse vídeo Porque você tava na intenção de comprar Esse produto Eu vou pôr a foto aqui agora Não compre Porque 90% das pessoas Que tão usando Nos últimos tempos Tão tendo reações fortíssimas Reações alérgicas Olho queimando Não consegue respirar Por conta do cheiro Algumas relatam que Sente a presença do formol No produto E a gente sabe que o formol Não faz bem pra saúde Nem ele Nem os derivados dele Então gente É questão de ter juízo Não tá fazendo bem Para de usar Beleza? Então é isso Eu espero que vocês tenham entendido O intuito desse vídeo Se você gostou Clica no like aqui embaixo Pra mim Comenta se você usou algum produto Alguma escova progressiva Mesmo que for de outra marca Deixa aqui nos comentários Porque às vezes Alguém entra nesse vídeo Querendo saber Porque tá querendo fazer E Como fez mal pra você A pessoa vai pensar duas vezes Se compra aquela marca ali também Ou não Vamos ajudar um ou outro Um beijo E até o próximo vídeo